Amém. Paz do Senhor, irmãos. Vamos dar início ao nosso discipulado de hoje. Estamos hoje no capítulo número 11, que fala sobre a ceia do Senhor, que encontra-se na página 77, para quem acompanhar nos seus livros. E então vamos falar da segunda cerimónia que Jesus instituiu e nos deixou como ordenança. Semana passada, como os irmãos se lembram, nós falámos sobre o batismo nas águas e já tínhamos falado também um pouco sobre a ceia, então hoje vamos entrar a profundo nesse assunto. Eu vou pedir ao irmão Isaac para iniciar com uma oração. Por favor, para darmos início ao nosso estudo de hoje. Obrigado, Pai, por esta oportunidade, Senhor, que nos concedeste mais uma vez que estamos aqui na Tua casa, Senhor, partir o lugar para dizer o Teu Santo, o Senhor e o Senhor. Oh, Pai, abra os nossos corações, Pai, dê-nos o entendimento que vem de Ti, Pai, a sabedoria, Santo Deus, o irmão que vai nos trazer a Palavra, Senhor, que seja a Palavra de Ti, Senhor, abençoa cada coração, Pai, aqueles que estão aqui nos encontram pelo caminho, Santo Deus. Ajuda-nos, Pai, a levar da Tua Igreja, Santo Deus, o Senhor. Ajuda-nos a entender a Tua Palavra, Pai, dê-nos a sabedoria, Senhor, e que não te colocamos as tuas palavras, Senhor, em nome da Palavra de Jesus, e nos abençoamos. Amém. Amém. Obrigado, irmão Isaac. Então, como eu já estava a dizer, nós estamos na página 77, capítulo 11, a Ceia do Senhor, e bem-vindo a todos que chegaram agora. Amém. Então, o primeiro ponto fala sobre a instituição da Ceia do Senhor, e eu vamos, desta vez, fazer com que vocês consigam acompanhar. Ok. A instituição da Ceia do Senhor. Já estudamos no capítulo anterior, que o Senhor Jesus instituiu duas ordenanças que devem ser observadas pela Igreja. Falámos anteriormente do batismo, ordenança que é observada uma única vez por todo o indivíduo, como sinal do início da sua vida cristã. Neste capítulo, vamos analisar a outra ordenança deixada por Jesus, que é a Ceia do Senhor. Esta cerimónia deve ser observada durante toda a vida do cristão, como sinal da sua comunhão contínua com o Senhor. Amém. Então, nós vemos aqui já uma diferença. A semana passada, nós falámos sobre o batismo, o batismo que é uma vez, normalmente, ok? Quer dizer que é a nossa declaração perante a Igreja, perante todos os que estiverem presentes nesse momento do batismo, em que vamos declarar que, de verdade, aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e que queremos, estamos dispostos, a nossa vida ser moldada e transformada à sua forma. A segunda ordenança de Jesus, que é a Santa Ceia, é a comunhão que nós temos com a Igreja e com Cristo, mediante a Santa Ceia. Porque, como nós sabemos, a Santa Ceia, o pão e o cálice que nós usamos, simboliza o corpo e o sangue de Cristo que foi derramado por nós. Bem, cruz, mas nós vamos aprofundar isso durante o estudo e vamos depois também ver na Bíblia o que é que a Bíblia nos diz sobre isso, mas é assim, nós já percebemos qual é a diferença. O batismo, que fala sobre a nossa comunhão, é uma declaração pública nossa perante a Igreja, é feita uma vez e a Santa Ceia é repetida várias vezes, é continuamente, que é a comunhão como Igreja. Amém? A Ceia do Senhor foi instituída por Jesus Cristo por ocasião de sua última refeição pascal na Páscoa, na companhia dos discípulos, algumas horas antes de ser crucificado, como relata Mateus 26 e Marcos 14 e Lucas 22, e depois também 1 Coríntios 11, que nós lemos sempre que temos a nossa Santa Ceia. Para nós, a Ceia do Senhor assumiu o lugar da Páscoa do Antigo Testamento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5, 7. Nós já falámos sobre isso, costumamos falar sobre isso quando temos a Páscoa, mas vamos aproveitar para repetir. A Páscoa era uma festa que era celebrada quando o povo, ou relembrando o povo que foi salvo do povo do Egito. E vocês se lembram que na última praga para o povo ser protegido, para o promigénito do povo de Israel serem protegidos, foi necessário que fosse sangue derramado, que foi o dos cordeiros, e esse sangue foi colocado nos umbrais das portas para que o anjo da morte que pensou naquela noite, naquela cidade, não matasse os descendentes de Israel. Então nós vemos aí a primeira Páscoa, a primeira Páscoa que se depois repetiu continuamente, e a mesma simbologia que Jesus usou no momento em que ele foi crucificado. Porque ele ser crucificado na Páscoa não é por acaso. Ele foi crucificado na Páscoa porque ele também demonstrou ser o único sacrifício digno para levar sobre si todos os nossos pecados. Não é porque ele o merecesse, mas era o único que podia purificar de verdade todos os nossos pecados e nós sermos libertos. Assim como a palavra também ensina. E se nós compararmos o Antigo e o Novo Testamento, nós vamos perceber isso muito bem. Que mesmo a morte de Jesus tinha tudo a ver com aquilo que o Antigo Testamento dizia sobre a matança dos cordeiros, sobre a pureza que aquele cordeiro devia de ter. E Jesus, sendo a pessoa mais pura de todas, foi o único que de verdade pôde tomar sobre si esse sacrifício, ou pôde tomar sobre si essa carga e ser o nosso cordeiro. Por isso é que nós cantamos também o cordeiro de Deus. Amém? Então nós percebemos que nessa última Páscoa, Jesus então celebrou a primeira Santa Ceia e nos deu o exemplo como nós festejamos a Santa Ceia no tempo de hoje. Segundo ponto, o significado da ceia do Senhor. 2.1. A morte de Cristo. Quando participamos da ceia do Senhor, fazemos-lo porque ele é um símbolo da morte. Ela é um símbolo da morte de Cristo. Quando partido, o pão simboliza o partido do corpo de Cristo. E quando bebido, o cálice simboliza o derramar do sangue de Cristo em favor dos salvos. Amém? Então por isso é que também Paulo adverte aos coríntios dizendo que não devemos tomar a Santa Ceia de qualquer maneira. Porque nós quando fazemos, nós estamos a recordar o sacrifício de Jesus, o seu corpo que foi chicoteado, que foi maltratado, e o sangue que foi derramado na cruz por nós, pela rendição dos nossos pecados e pela reconciliação com o Pai. Amém? Se não fosse Jesus, nós não estaríamos hoje aqui, de certeza. Porque, se nós formos ver no Antigo Testamento, era muito difícil ser salvo, porque a lei é muito pesada, e mesmo os judeus até hoje sofrem com essa lei. Eles não conseguem cumprir com tudo. E, infelizmente, por isso é que eu digo que nós devemos continuar sem parar por eles, infelizmente, é porque eles ainda não enriqueceram que Deus, de verdade, é um Deus de graça. É um Deus que dá tudo mediante o sacrifício de Jesus. E isso nós hoje estamos aqui é por causa da graça de Cristo. Mas, a Santa Ceia deve-se nos relembrar, e por isso é que também é interessante, como Paulo diz, que nós devemos nos examinar a nós mesmos. Porque nós devemos saber com que intenção estamos a fazer as coisas. Com que intenção nós estamos, de verdade, a tomar a Santa Ceia. Porque o sacrifício de Jesus não foi qualquer coisa, por isso nós não devemos desvalorizar, no tempo de hoje, aquilo que simboliza o sacrifício de Cristo. Amém? Por esse motivo, o participar na Ceia do Senhor é também uma espécie de proclamação, porque todas as vezes que comedes este pão e o bebeses o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. 1 Coríntios 11, 26, e quem esteve aqui no domingo ainda se lembra de ouvir este versículo. Amém? Nós, de verdade, quando o fazemos, o fazemos anunciando a morte do Senhor, relembrando que Jesus morreu por nós, relembrando que Ele ressuscitou por nós, relembrando que Ele prometeu que um dia voltaria. Por isso é que Paulo também deixou muito claro que nós não estamos a celebrar a morte, mas sim estamos a celebrar a espera pela vinda de Cristo. Amém? O simbolismo do pão partido é que o pão deve ser quebrantado na morte a fim de ser distribuído entre os espiritualmente famintos. O vinho derramado significa que o sangue de Cristo, o qual é a sua vida, deve ser derramado na morte a fim de que o seu poder purificador e vivificante possa ser otorgado às almas necessitadas. Não é por acaso que a simbologia é algo para comer. Nós todos gostamos de comer. Mas o que é que nós temos quando queremos comer? Fome. Muito bem. Então, o que é que Cristo estava nos... O que símbolo é que Jesus nos está a dar? É que nós estamos com necessidade de alguma coisa que Ele nos pode dar. E é isso que simboliza a Santa Ceia também para nós. Não é porque aquele bocadinho de pão e aquele bocadinho de sumo vai fazer alguma diferença. Nós estávamos com fome, nós vamos continuar a ficar com fome. Por isso é que Paulo também recomenda para comerem antes da ceia. Porque havia muita confusão na igreja de Coríntios por causa disso. Mas nós de verdade estamos necessitados espiritualmente. E nós devemos reconhecer que a nossa fonte para consolar ou para encher aquilo que faz falta em nós é Jesus Cristo. E é isso que nós relembamos também na ceia. Às vezes nós pensamos que tomamos o pão e o cálice só por tomar. Porque há um ritual da igreja. Mas se nós formos ver o significado das coisas nós podemos de verdade reconhecer que é algo muito importante para nós como cristãos e que de verdade se nós percebemos a mensagem que Jesus nos quer dar é que ele diz que nós somos de verdade completamente dependentes deles. Ele já fez tudo por nós e agora nós só temos que tomar do seu corpo. Agora nós só temos que tomar do seu cálice. Para ter essa comunhão com ele e com a igreja que está aqui presente. Amém? 2.2 Trata-se de uma ocasião solene para ponderar profundamente o significado da morte expiatória de Cristo. Através da Santa Ceia pôde-se olhar para trás lembrar a morte expiatória de Jesus Senhor olhar também para o presente e verificar que o Gólgata ainda tem poder pois Cristo ressuscitou e está presente manifestando a sua graça aos que criem na mensagem da cruz e olhar também para o futuro vendo-se que o dia de sua vinda se aproxima e então será celebrada a ceia com ele no reino dos céus. Amém? Nós tomamos a ceia então relembrando da morte de Cristo e recordando as suas promessas relembrando de tudo aquilo que ele já fez por nós e relembrando de tudo aquilo que ele ainda tem preparado para nós e é muito interessante quando nós olhamos com esse ponto de vista para a ceia quando nós de verdade nós muitas vezes só pensamos na questão da morte de Cristo mas nós esquecemos que Jesus também prometeu muita coisa para nós e nós não devemos esquecer que ele se prometeu ele vai cumprir até que ele volte e vamos estar juntos nas boas dos escudeiros e vamos ter a melhor ceia que nós podamos imaginar não é? Amém? Terceiro ponto a participação nos benefícios da morte de Cristo quando individualmente o crente ergue ou cala-se e toma o vinho cada um proclama através desse ato que está a tomar para si os benefícios da morte de Cristo o... ok, é até aqui os benefícios da morte de Cristo o que é que isso quer dizer? que quando nós tomamos do cálice quando nós tomamos do pão nós estamos a dizer que nós aceitamos aquilo que Jesus fez por nós benefício é sempre algo bom benefício é sempre algo que vai ter proveito para nós então Jesus não morreu em vão na cruz Jesus morreu e nós recebemos os benefícios a paz que ele nos dá o amor que ele nos dá a salvação que ele nos dá a reconciliação com o Pai que veio através da cruz tudo isso no Antigo Testamento só podia ser alcançado através do cumprimento de leis e Jesus nos dá essa facilidade sabendo que nós falhamos sabendo que não somos pecadores que através dele nós podemos ter contato direto com o Pai que nós podemos ter o Espírito Santo que habita em nós algo que no Antigo Testamento não era imaginável porque só o profeta só os sacerdotes é que talvez tinham uma intimidade profunda com o Pai só eles é que tinham uma intimidade profunda com Deus mas através de Jesus Deus já não olha para nós como pecadores mas se nós de verdade assentamos Jesus como Senhor e Salvador Deus olha para nós como seus filhos e isso faz uma grande diferença e isso nós recordamos através da ceia também que nós somos filhos que Jesus nos tornou filhos de nosso Pai que está no céu amém? quarto ponto alimento espiritual o pão e o vinho também representam que há alimento e refrigério espiritual que Cristo dá à alma do crente pois ele disse na verdade, na verdade vos digo que se não comer-lhes a carne do filho do homem e não beber-lhes o seu sangue não tireis vida em vós mesmos quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna e o ressuscitarei no último dia porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida quem come a minha carne e bebe do meu sangue o meu sangue permanece em mim e eu nele assim como o Pai que vive em mim enviou e eu vivo pelo Pai assim quem em mim se alimenta também viverá por mim amém? quando nós lemos isto e se lemos literalmente nós podemos pensar que Jesus era meio canival mas não é isso que Jesus está a dizer nós não devemos estar a trincar uns aos outros nem devemos estar a pensar em trincar de verdade a carne de Cristo isto é tudo simbologia ok? quando nós estamos a comer o pão e quando nós estamos a beber do cálice nós não estamos a comer o corpo de Cristo e a beber o sangue de Cristo existem religiões que creem isso que o pão e o cálice se transfiguram naquele momento e que de verdade estão a tomar isso mas nem é isso que Jesus quer porque nós não somos canivais mas sim que nós estamos a demonstrar essa comunhão porque Jesus quando estava a tomar a ceia com os discípulos ele não disse trinquei do meu braço e bobei do meu sangue ele disse que o medo deste pão ele partiu o pão e dividiu com todos e ele pegou no cálice e todos boberam do cálice então não foi isso que e também não é isso que este texto está a dizer interessante é também se nós estamos com Cristo nós também estamos com o Pai porque Cristo está com o Pai e é por isso mesmo que Jesus tem a autoridade de dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém chegará ao Pai a não ser através dEle porque se nós conhecemos a Cristo nós conhecemos o Pai e eu acho que isso é muito importante de relembrarmos e se nós relembramos isso também na ceia não só na ceia mas em especial na ceia eu acho que nós começamos a dar maior valor à Santa Ceia e também um certo cuidado que nós temos porque nós também não vamos chegar de qualquer maneira perante os nossos pais aqui na Terra por isso às vezes porque é que chegamos de qualquer maneira perante o nosso Pai que está no céu não é que Ele não nos perdoasse mas às vezes nós não pensamos naquilo que estamos a fazer da verdade e devemos sempre pedir perdão e pedir a sua direção porque Ele está disposto a perdoar porque nós todos falhamos mas Ele quer de verdade que nós sejamos filhos sinceros e que não sejamos aqueles que chegam lá cansados aqueles que chegam lá já com todos os problemas e nem pensam em pôr a vida em ordem por isso é que nós devemos examinar-nos a nós mesmos de verdade porque Jesus Ele pensava muito bem antes de fazer alguma coisa por isso é que Ele não pecou Ele tinha todas as condições como nós para pecar mas não o fez e demonstrou que de verdade é possível se nós formos de plena confiança em Deus e se nós estivermos disposto é talvez sacrificar às vezes os nossos desejos para fazer aquilo que é a vontade de Deus porque sabemos que é melhor e Jesus sabia que era melhor por isso é que Ele foi para a cruz mesmo com medo da cruz eu acho que fica muito claro quando Ele vai orar e a Bíblia diz que Ele chorou lágrimas de sangue o seu suor tosse em sangue é porque Ele estava cheio de medo Ele não queria ir para a cruz mas Ele preferiu fazer a vontade do Pai e quantos de nós estamos dispostos disso? mas quando estamos a tomar a ceia nós estamos a fazer esse ato estamos a recordar esse ato de Jesus amém? certamente Jesus não está falando de comer literalmente a sua carne e de beber o seu sangue mas se não está a falar de um comer e beber em sentido literal Jesus deve ter em mente uma participação espiritual nos benefícios da redenção por Ele conquistada tal alimento espiritual tão necessário à alma humana é simbolizado e experimentado quando há participação da ceia do Senhor amém? então nós quando tomamos a ceia estamos a alimentar a nossa alma mesmo que vá parar no nosso estômago o que nós estamos a dizer é nós estamos a aceitar aquilo que Jesus de verdade fez por nós nós estamos mais uma vez renovar essa aliança com Cristo é como se vocês estivessem a tomar mais uma vez o anel do vosso esposo e de vossa esposa e renovar essa aliança e Jesus é o nosso noivo é o noivo da igreja então nós estamos nessa ceia nessa boda praticamente nós estamos nessa festa preparando-nos para a grande festa que está por vir e a ceia relembra de essa união que nós temos com Deus amém? quinto ponto unidade dos cristãos quando os cristãos participam juntos da ceia do Senhor dão também um sinal nítido de unidade de uns com os outros porque nós sendo muitos somos um só pão e um só corpo porque todos participamos do mesmo pão 1 Coríntios 10 17 amém? então nós tornámos-nos um só corpo e Jesus simbolizou o corpo com pão nós tornámos-nos um só pão amém? é interessante porque nós comemos todos partes ou bocadinhos de um pão completo e se nós formos a ver o que a Bíblia está a dizer é nós todos compomos outra vez esse pão se nós estivermos unidos nós vamos fazer com que aquele pão que nós comemos seja outra vez um se nós formos uma igreja unida e porque Jesus é unido Jesus tem união com o Pai e ele quer ter união connosco esse pão pode se tornar realidade amém? sexto ponto afirma o seu amor hoje são muitos pontos pequeninos vocês já deram conta e os versículos já estão aqui todos no texto por isso infelizmente não vamos poder ler muita coisa mas quando quando pudermos nós vamos ir lá Cristo afirma o seu amor a ceia do Senhor é uma lembrança vivida e um sinal visível e seguro de que Jesus Cristo ama cada indivíduo quando cada um toma a ceia do Senhor reafirma constantemente a segurança do amor pessoal de Cristo que afirma que todas as bênçãos da salvação estão reservadas para quem crê nele e quando o crente atende ao convite do Cristo para participar da ceia do Senhor isso significa que entra na sua presença assegurando-lhe que tem abundantes bênçãos para si amém? então quando como já falámos quando nós estamos a tomar a cena também relembramos do amor de Cristo do amor que o Cristo tem por nós e do amor que nós devemos ter como igreja porque a ceia nós não tomamos sozinhos nós não estamos em casa a tomar a ceia Jesus também não tomou a ceia sozinho Jesus tomou a ceia com os discípulos e nos mostrou também esse amor esse carinho que ele tinha para com os discípulos e nós demonstramos e aceitamos o amor que Jesus nos dá e também demonstramos esse amor para connosco por isso é que é tão importante se por exemplo há uma situação que nós estamos a passar seja na família seja entre irmãos aqui na igreja é bom pôr a nossa vida em ordem antes de tomar a ceia porque nós não podemos fingir que estamos a amar se de verdade em nós talvez está algum tipo de rancor e isso é muito perigoso por isso nós temos que pôr e examinar as nossas vidas de verdade para que não possamos ser aqueles que estão cansados aqueles que já dormem na ceia está o crente de facto a comer e a beber num antigoso da mesa do grande banquete do rei e vem à mesa como membro da sua interna família quando o senhor o recebe nessa mesa ele assegura-lhe que recebê-lo-á para desfrutar de todas as outras bênçãos da terra e dos céus também especialmente da grande ceia das bodas do cordeiro na qual está reservado um lugar para a queda salvo amém nós quando relembramos da morte de Cristo e às vezes também é um erro que nós como cristãos pensamos ou podemos ter uma ideia que nós podemos ter é nós pensamos que Jesus morreu pelas nossas vidas mas que a nossa vida aqui talvez nunca vai ser boa e talvez até vai ser meio difícil isso eu não digo que não porque cada um passa dificuldades mas Jesus nos prometeu que ia nos abençoar também aqui amém então se Jesus morreu por nós na cruz não é só para a nossa salvação ou melhor é sim para a nossa salvação mas não é só para irmos para o céu porque nós ainda temos muito para alcançar aqui na terra amém eu já nem já nem sei quem é que disse foi um pastor que disse o melhor não é ir para o céu o melhor é tudo aquilo que nós ainda podemos fazer até chegarmos ao céu porque é aquilo que Jesus faz por nós ele transforma nossas vidas para nós podamos transformar as vidas dos outros ele nos influencia para nós podermos ser influenciadores hoje em dia até já se tornou profissão ser influenciador mas infelizmente as pessoas que são influenciadores muitas vezes influenciam para o mal ou influenciam para chamar para eles e nós não somos esse tipo de influenciadores nós chamamos para Cristo amém e é essa influência que nós devemos ser e é essas bênçãos que Deus tem preparado ele quer nos dar paz ele quer nos dar amor ele quer nos dar tranquilidade ele quer nos dar as possibilidades de também dar fruto para nós sermos bênção para as outras pessoas mas para isso nós temos que estar dispostos também a mudar a nossa vida amém ponto 7 ponto 7 a ceia é também um ato de esperança Paulo disse que na ceia anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha logo a queda comemoração da ceia do Senhor o dia da sua vinda está mais próximo Jesus virá e então participaremos do grande ceia com Ele amém então a santa ceia podemos dizer que é quase como festejar aniversário cada vez que festejamos um aniversário nós estamos a ficar mais velhos e cada vez que nós celebramos uma ceia nós estamos a chegar mais perto da vinda de Cristo amém nós estamos na realidade nós estamos a ficar todos os dias mais perto da vinda de Cristo mas na ceia nós relembramos de verdade dessa promessa que Ele nos deu amém ponto 8 afirmação pessoal da fé em Cristo ao participar da ceia os salvos reconhecem que precisam de Jesus que confiam nele para perdoar os seus pecados e para dar vida e saúde à sua alma estão também a assumir que o seu corpo foi partido e o seu sangue derramado por causa dos seus pecados ao participar da ceia do Senhor declaram o seu propósito de fazer de Jesus o seu Senhor de fazer da sua vontade de tomar a sua cruz diariamente e de cumprir a grande comissão e essa parte é difícil se nós tomamos a ceia nós estamos a colocar-nos na mesma condição como Jesus se colocou e Jesus foi escuteado Jesus foi maltratado Jesus foi crucificado Jesus derramou o seu sangue Jesus tomou sobre ele todo tipo de pecado porque ele era puro mas ele o fez por amor por nós e assim nós também devemos de verdade sentir quando tomamos a ceia esse sofrimento que Jesus sentiu não é não estou a dizer numa questão de termos dores quando estamos a tomar a ceia estou a dizer numa questão de relembrar e de perceber que nós estávamos nós estávamos numa condição horrível de qual Jesus nos tirou nós estávamos numa condição de pecadores sem perdão e Jesus nos deu a possibilidade de ser perdoados Jesus nos dá e quando a Bíblia diz que nós devemos carregar a nossa cruz diariamente não quer dizer que nós vamos estar a cortar de verdade uma cruz de madeira quer dizer que nós devemos de tomar sobre nós aquilo que for necessário para fazer a obra do Pai e a Bíblia mesmo diz que nunca nos vai sobrecarregar nunca vamos carregar mais do que aquilo que nós não possamos suportar e nós devemos cumprir a grande comissão quer dizer que nós devemos fazer discípulos nós devemos evangelizar nós devemos batizar no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo nós devemos ir aos confins do mundo para alcançar as almas para Cristo porque Jesus o fez e então quando relembramos a ceia nós também devemos relembrar da missão que Ele nos deu amém porque nós todos queremos os benefícios mas às vezes não queremos também ter a responsabilidade que Jesus nos deu e eu acho que é uma grande responsabilidade que Ele nos deu na ceia o crente afirma a sua fé na morte do Senhor diante de Deus diante dos seus irmãos diante do mundo e até diante de Satanás o crente testifica através da sua participação na ceia que crê em Jesus de coração 1 Coríntios 11 26 e vamos abrir esse texto que é um dos poucos que nós vamos ter hoje que não estão aqui no livro 1 Coríntios 11 26 que é um texto que todos vocês conhecem e não lemos ainda lemos há muito pouco tempo vamos esperar que todos encontrem e depois vamos ler 1 Coríntios 11 26 pode ler amém então todas as vezes que nós bobemos e comemos nós anunciamos a sua morte até que ele venha nós falamos da morte de Cristo nós relembramos do sacrifício de Cristo mas nós sabemos que ele vai voltar porque nós sabemos que ele não só morreu mas ele também ressuscitou teve ainda mais 40 dias com os discípulos aqui na terra voltou para o céu deixou aquilo que ele havia prometido que foi o Conselador que derramou-se em Pentecostes que nós celebramos ainda há poucas semanas atrás há duas semanas atrás e nós sabemos que se Cristo cumpriu com todas as promessas até agora ele vai continuar a cumprir com as promessas que ainda faltam para ser cumpridas e uma delas é que ele volte amém como é que Cristo está presente na ceia isso é uma boa pergunta na igreja católica romana ensina-se que há transubstanciação palavra complicada ou seja o pão e o vinho da ceia torna-se literalmente o corpo e o sangue de Cristo nós falamos sobre isso há bocado a posição das igrejas evangélicas tem sido contrária à ideia de que o pão e o vinho são literalmente transformados no corpo e no sangue de Cristo antes sustentam que o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue dele ok então esse ponto é importante quando nós estamos a tomar a santa ceia nós não queremos que estamos a mesmo a tomar corpo e sangue nós queremos que é um símbolo de tomar aquilo ou de reconhecer o sacrifício de Jesus porque Jesus também usou o pão comum e usou o vinho comum que tinham os discípulos até mesmo comprados por isso não foi nada de especial foi aquilo que havia na feira e assim como nós também vamos ao padeiro vamos ao supermercado comprar as coisas mas nós damos o valor através do símbolo que isso representa para nós porque o sacrifício verdadeiro foi Jesus não é o pão nem é o vinho o sacrifício verdadeiro o trabalho verdadeiro foi aquilo que Jesus fez e então é só um símbolo que nós damos mas que tem um certo valor não devemos desvalorizar porque é um símbolo mas também não devemos chegar ao ponto exagerado de pensar que nós estamos a mastigar carne se é pão é pão mesmo amém ok décimo ponto quem deve participar da ceia isso também é importante somente os que creem em Cristo devem participar da ceia porque se trata de um sinal de conversão e de permanência na fé cristão e aí agora há uma ligação com o estudo que nós falámos anteriormente porque agora alguns vão pensar mas eu posso crer em Cristo e ainda não ser batizado então será que eu posso tomar a ceia ou não essa questão existe e às vezes até há certos debates sobre esse tema mas nós vamos falar porque é que nós como a Assembleia de Deus e como a maioria das igrejas dizem que a ceia é para aqueles que já estão batizados os que já foram batizados devem participar da ceia do Senhor porque o batismo é nitidamente um símbolo do início da vida cristã e da identificação com Cristo por seu turno a participação na ceia é claramente um símbolo de permanência na vida cristã e agora vemos a ligação entre as duas coisas quando nós somos batizados nós estamos a declarar publicamente que nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador com a ceia nós estamos a reafirmar que continuamos a crer que Jesus é o nosso Senhor e Salvador quer dizer é como se fosse o segundo batismo como se fosse o terceiro batismo como se fosse o quarto batismo mas nós não podemos estar sempre na água então a ceia simboliza o mesmo mas uma questão de comunhão uma questão de união também entre a igreja porque no batismo nós vamos sozinhos para a água nós terminamos essa decisão e o representamos publicamente na ceia nós o fazemos juntos também é público mas demonstramos a comunhão que nós temos com Cristo demonstramos a intenção que nós queremos continuar a servir a Cristo que queremos fazer a vontade de Cristo mas também demonstramos que queremos pertencer a este corpo queremos pertencer a esta igreja local porque faz parte da ceia amém? não quer dizer que não podemos tomar a ceia com outras congregações por exemplo se estivermos de férias ou se formos visitar uma igreja assim como o pastor Roberto vem aqui e toma a ceia connosco e os irmãos que o visitam não quer dizer que eles não possam tomar porque o corpo só existe este um só ainda não há templo grande suficiente para juntar os cristãos todos de uma vez e seria difícil por causa da tradução e aí precisávamos de verdade como no Pentecostes um grande tradutor do Espírito Santo para todos perceberem mas no céu será assim por isso nós estamos a guardar essa grande ceia que será nas bodas do Cordeiro mas enquanto é assim nós com a ceia nós estamos a renovar os nossos votos os votos que nós iniciamos com o batismo amém? por isso é que nós ligamos isso e por isso é que é importante porque alguém pode dizer que aceitou Jesus pela boca à fora e isso é um problema não é? por isso é que não queremos logo que a pessoa diga que aceitou Jesus tomar a ceia e nós vemos também na Bíblia que isso não era o costume pelo contrário o costume era quando uma pessoa dissesse que aceitasse Jesus que fosse preparada e fosse batizada e depois pertencia ao corpo da igreja e tomava a ceia com os discípulos com os apóstolos amém? e se na Bíblia ensina nessa ordem nós também não devíamos alterar a ordem de nenhuma maneira de nenhuma maneira amém? daí que afirmemos ser lógico que o batismo preceda a participação da ceia que é um ato entregue por Cristo à igreja a qual só se pode pertencer depois de ser batizado pois o batismo é a porta de entrada visível desse organismo vivo que é a igreja do Senhor e além disso de acordo com as escrituras sagradas só deve ser participante da ceia do Senhor aquele que tem condição de se auto examinar amém? e aí vem mais outra vez um conflito com o ponto do batismo se nós batizarmos crianças eles não vão nem saber a decisão que tomaram nem vão saber que devem se auto examinar antes de tomar a ceia porque eles sendo batizados teriam então o direito de tomar a ceia e isso então estamos a trazer problemas para a vida dessas pessoas porque estão a fazer as coisas sem saber o que estão a fazer e talvez uma criança inocente mas nós não sabemos o que é que essa criança vai tomar decisões e uma pessoa para de verdade aceitar Jesus como Senhor e Salvador tem que ter uma experiência com Jesus como Senhor e Salvador tem que de coração querer fazer porque não é porque prendemos uma pessoa ou uma igreja ou uma religião que essa pessoa de verdade vai viver essa fé ou vai viver com convicção e isso é um grande perigoso nós como igreja nós não devemos pensar que nós estamos aqui para prender as pessoas pelo contrário Jesus veio para nos libertar amém então não é para nos prender a religiões ou a rituais o que é a decisão própria a liberdade que Cristo nos dá é nós podemos tudo nós podemos fazer tudo o que queremos não convém fazer tudo Paulo mesmo disse não convém fazermos tudo mas nós podemos fazer o que quisermos se eu quiser saltar da ponta abaixo ninguém me vai impedir mas não vai agradar a Deus nem vai ter proveito para a minha vida agora eu não quero fazer isso e que Deus repreende mas às vezes não somos assim com as decisões que nós tomamos nós fazemos as coisas e depois não medimos as consequências e assim também é com o batismo e com a santa ceia por isso é que nós recomendamos de verdade até mesmo as crianças aos jovens adolescentes para que passem pelo discipulado para que tenham a escola de batismo para saberem se de verdade querem fazer aquilo que estão prestes a fazer porque por exemplo se eu falar com as crianças aqui da igreja eles vão dizer que querem ser batizados para tomar a ceia mas se eu perguntar porquê eles vão dizer porque querem comer o pão e beber sumo uma vez por mês é fixe não é? não é essa a intenção por qual nós tomamos a ceia e temos que perceber isso por isso nesse aspecto nós sabemos eles ainda não estão preparados para isso mas se nós desde o início damos a chance se eles fazerem o que querem é um problema por isso temos que ensinar assim como nós temos dificuldades como adultos de às vezes perceber as coisas nós devemos também ensinar as crianças da melhor forma que a palavra nos ensina e preparar isso é também um trabalho para nós como pais educar os nossos filhos a Bíblia mesmo nos diz que devemos fazer isso ainda não tenho ainda não cheguei a ter esse privilégio mas vocês como pais a maioria de vocês tem esse privilégio ou teve esse privilégio de educar os vossos filhos e pronto e eles vão mesmo que às vezes não gostem daquilo que vão ensinar-lhes alguma coisa vai ficar aí vão sempre olhar para trás e vão reconhecer que teve algum valor aquilo que eles aprenderam e por isso é que Deus também dá essa importância de nós educarmos de nós criarmos as crianças por isso é que a escola dominical para as crianças é importante para que eles saibam que essa santa ceia é algo importante para aqueles que estão em comunhão com Cristo e para que saibam que o batismo é um passo que eles um dia devem de tomar mas que de verdade primeiro devem de perceber o passo que eles estão a tomar amém? ok então como podemos ler 1 Coríntios 11 27 a 29 é um texto conhecido é a continuação daquilo que nós lemos e talvez um dos irmãos que ainda não leu pode ler portanto qualquer que comer este pão ou grato caso do Senhor indigamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor examina-se pois o homem a si mesmo e assim coma este pão perda deste caso porque o que come e bebe indignamente come e bebe para a sua própria condenação não disse não disse em menino o corpo do Senhor amém? obrigado irmão Isaac então nós vemos aí se a pessoa não consegue auto examinar se ainda não tiver essa capacidade talvez nem tem que ser uma criança às vezes pode ser um recém convertido que vê que os outros fazem e talvez ainda não percebe bem porquê mas quer já fazer tudo claro primeiro amor quer logo participar em tudo possível mas é necessário explicar que é um processo que tem uma ordem e essa ordem existe para que como é que diz o versículo 29 para que não façamos para que não bobemos e não tomemos para a nossa própria condenação amém? porque esse símbolo mesmo sendo só um símbolo tem uma certa importância e nós não queremos fingir de cristãos nós não queremos fingir de filhos de Cristo que é o que nós estamos a demonstrar ao filhos de Deus que é o que nós estamos a demonstrar também com a Santa Ceia e por isso devemos ter a capacidade de nos examinar de saber o que é bem e o que é mal e pronto e também se necessário abdicar da ceia e falar com alguém não tem que ser com a direção pode ser com um pai ou uma mãe espiritual um amigo que de verdade também ajude porque não é bom que nós não tomemos a ceia porque isso quer dizer que nós não estamos bem com Deus indiretamente não estamos bem connosco mesmos e pensamos que não podemos estar bem com Deus mas Deus quer sempre estar bem connosco e então nós temos que quando examinamos e digamos que a resposta no final sai mal nós temos que pôr essa situação em ordem o mais depressa possível porque Deus quer não nos quer perder Deus não nos quer proibir de tomar a ceia Deus quer que nós tomemos a ceia e que ponhamos a nossa vida em ordem nesses aspectos amém? ok o ponto 11 que também já é o nosso último ponto fala sobre com que frequência de se deve celebrar a ceia as escrituras não dão nenhuma orientação clara sobre a frequência com que se deve celebrar a ceia do Senhor por isso muitas igrejas no mundo têm práticas diferentes umas fazem-no todas as semanas duas vezes por mês uma vez por mês algumas igrejas protestantes fazem-no quatro vezes ao ano o importante é que o ato seja praticado e que o seu simbolismo tenha significado espiritual na vida dos participantes amém? então não importa as vezes que nós repetimos a santa ceia nós temos esse costume de fazer uma vez por mês eu acho que é o costume que as assembleias de Deus têm sempre eu sei que a igreja católica faz isso todos os cultos sempre que tiverem uma missa sempre que tiverem uma missa eles têm a ceia que eles chamam eucaristia e então pronto não quer dizer que está errado nesse aspecto porque a Bíblia não nos dá as vezes que devíamos tomar ou não nós sabemos que eles tomaram na Páscoa com Jesus e sabemos que nos atos desapostos eles tomaram muitas vezes é quase sempre que se encontravam e em Coríntios até era também que sempre nós vimos até os excessos que chegaram aos pontos que chegaram por isso não há uma data fixa por isso não é mal se uma igreja toma mais vezes se uma igreja toma menos não vamos criticar isso o importante é tomar a ceia sabendo o que estamos a fazer e isso é mais importante do que tomar a ceia é o saber o que estamos a fazer da verdade Má Benilde as testemunhas iam lá não tomam a ceia é interessante eu fui lá eles festejam na Páscoa assim na semana da Páscoa eles festejam mas passam um prato com um tipo peço com os corões peço assim uma coisa branca num pratinho e passa um calço mas passa só de mão em mão e ninguém pede nem ninguém come é só o mesmo símbolo mas não tomam ok eu acho que pronto é? é uma sabotação? não eu fui lá naquela altura e depois eu não perguntei porque eu não era acredito ainda naquela altura quando lá fui depois não tive oportunidade de perguntar se eles baterem na porta eu acho que eu vou perguntar isso mesmo é interessante é interessante não é esponte porque eu acho que a Bíblia aqui é muito clara de dizer que nós devemos de comer e o Paulo Jesus repartiu o Paulo renova esses votos dizendo que devemos de partir por isso pronto claro devemos ter cuidado com as práticas que há mesmo o importante é o símbolo isso devemos de saber e saber com que intenção nós estamos a fazer as coisas porque nós estamos a tratar das coisas que são espirituais como nós aprendemos é um alimento espiritual para nós mesmo que estamos a tomar um pão físico e um cálice físico não é esse físico que nos vai alimentar mas é o alimento espiritual é a declaração de comunhão com Cristo amém? e por isso devemos de o fazer também com essa intenção o que é que é o senhor diz também naquela naquela que é o possível em que diz que ele era a palavra o verbo e se fez carne então é a palavra nós alimentarmos da palavra estamos a alimentar a Cristo porque ele é o verbo e o verbo se fez carne amém? nós enfim ao cabo o que também devemos ter em mente não é uma vez por mês que vamos nos examinar nós devemos de examinar-nos sempre a ceia é o ponto em que nós de verdade temos que nos relembrar porque às vezes nós caímos nas rotinas do dia a dia e esquecemos de certas coisas por isso o mais tardar na ceia nós temos que pôr a nossa vida em ordem por isso eu acho que existe a ceia também como símbolo regular e eu acho que até uma vez por mês é muito bom porque assim pomos em mente será que a minha vida está em ordem nós temos esse processo de pensar porque eu acho que ninguém de nós toma a ceia só por tomar nós quando ouvimos a leitura da ceia nós pensamos de verdade Deus está tudo em ordem perdoa-me se houver alguma situação mostrem-me para poder pedir perdão porque às vezes nós somos esquecidos nós até esquecemos do mal que fazemos às pessoas infelizmente não esquecemos tanto aquilo que as pessoas fazem a nós mas esquecemos daquilo que nós fazemos às outras pessoas nesse aspecto não somos terríveis não é? ok não sei se há algum assunto ou alguma pergunta que queiram acrescentar porque nós chegamos ao fim da nossa lição semana que vem vamos falar sobre dízimos e ofertas também é um assunto importante e perceber também aquilo que a Bíblia nos ensina nesse aspecto amém? não havendo mais perguntas agradeço a participação de todos vocês todos vocês que estão em casa conectados fiquem conectados que daqui a 5 minutos mais ou menos vamos dar início ao nosso culto de oração amém? então que Deus vos abençoe e até o o o o E aí